E aí? Então, trazendo o primeiro deck do evento que eu falei que ia trazer e que eu ia pensar alguma coisa no deck de light, né, de luz, do time de luz pra jogar. E eu consegui chegar a alguma coisa aqui que, pessoalmente, tá sendo muito divertido jogar. Eu tô me divertindo mesmo de jogar com esse deck, tá? E assim, antes de começar a explicar, uma errata do vídeo de ontem é que eu falei que não tinha deck de luz, além do Exorcister e do ABC. Só que eu completamente esqueci do Drayton, tá? Eu completamente esqueci do Drayton. Como eu não tenho nada de Drayton, eu esqueci de bater o olho aqui e ver que eu tenho Drayton. Então, se você tem Drayton, o Drayton tá praticamente todo livre. Eu acho que a única coisa que tá irritada do Drayton é a Eva, que tá 1. O resto tá tudo normal. Então, é mais uma opção boa pra se jogar nesse evento. Ainda mais indo primeiro de Drayton, você praticamente faz o campo que quer e ganha o jogo, tá? Enfim. Então, eu pensei em alguma coisa barata e divertida que, como eu disse, eu quero fugir das coisas óbvias, né? Eu não quero fazer Exorcister. No time Dark, eu não quero fazer nada com Erkust, nada com PK, Tier Branded, porque... Isso só tem da rodo no YouTube. E assim, por mais que, obviamente, view seja importante pro canal, eu não quero fazer o mesmo que todo mundo, né? Porque, pô, deck de Branded, Tier, pro evento, você vai achar em 200 canais aí. Assim, tanto o pessoal aqui, os colegas que fazem em português, quanto o pessoal que faz em inglês, em outras línguas. Então, eu quero fugir um pouco desse meio óbvio. Então, eu tô pensando em coisas diferentes. Inclusive, o vídeo que eu vou trazer pro deck de Dark, eu acho que vocês nem esperam o que vai ser, mas eu acho que vai ser engraçado. Enfim. Então, vamos começar com o deck do time de Luz, né? Que provavelmente vai ser o único que eu vou trazer do time de Luz, do time de Dark, bem provavelmente, que eu acho que eu vou trazer pelo menos uns dois. E é um Magic Mosqueteer, que utiliza um pouco das cartas de Runic, né? Porque o deck em si, por si só, ele é meio ruinzinho, tá? Mesmo pra se jogar em evento, ele é meio ruinzinho. Então, a gente precisa ter um follow-upzinho por trás, que garanta uma parte mais quebrada, né? Então, é o Magic Mosqueteer com Runic. E assim, todos, como eu estou explicando pelos Mosqueteers, que são as cartas novas, entre aspas, que provavelmente você não conhece. Quem veio do Duel Links tem pouco tempo e começou a jogar o Master Duel, ou eu jogava o Master Duel e foi jogar o Duel Links, pode até conhecer esses carinhas aqui, porque eu não sei se chegou a ser relevante, mas eu sei que o pessoal conseguiu jogar bem na ranqueada com esse deck. E o que eles fazem? Todos os Magic Mosqueteers, todos esses monstros aqui, eles têm dois referidos em comum. O primeiro é que qualquer Spell ou Trap ativada na coluna deles vai gerar algum efeito pra eles fazerem um X efeito, que é o efeito único deles. E cards Magic Mosqueteers podem ser ativados da mão, seus efeitos podem ser de mão, né? Cards, magias e armadilhas Magic Mosqueteers podem ser ativados seus efeitos da mão. Então, todos eles, você, quando ativa algum efeito de armadilha ou magia na coluna deles, eles vão responder podendo fazer o X efeito exclusivo deles. E cartas Magic Mosqueteers podem ser ativadas da mão. O Kaspar e o Starfire são os dois melhores que você quer ter de normal Summon deles. Por quê? O Starfire é o que eu mais gosto, porque quando uma magia e armadilha for ativada na coluna dele, você pode invocar pra invocação especial um Magic Mosqueteer de nível 4 ou menos o seu deck em posição de defesa. E aí sim, normalmente ele, você vai trazer o Kaspar, que o Kaspar, quando uma Spell Trap é ativada na coluna dele, você pode adicionar pra mão uma Spell Trap Magic Mosqueteer, mas com nomes diferentes da que foi ativado. Então, se você ativou, por exemplo, uma carta de Hunnic na coluna dele, você pode pegar qualquer Spell Trap Mosqueteer, tá? Magic Mosqueteer, eu já falo delas. Aí a gente tem os outros dois melhores, quer dizer, assim, esses são os dois melhores, né? O Starfire e o Kaspar. O Doc e o Calamity, eles são, assim, tipo, as cartas que você quer trazer no turno do seu oponente com o Starfire, né? Porque o Doc, ele pega pra mão, ele recicla uma Spell Trap Magic Mosqueteer, com nome diferente daquela que foi ativada na zona dele. E o Calamity, ele invoca por especial, em defesa, um monstro Mosqueteer do seu Grave, né? Então, ele é mais, assim, pra um Graenzinho, ou se por algum acaso, um dos seus dois Mosqueteers aqui foi destruído. E o último, e o menos importante, o que você raramente quer ter, é o Wild, que ele embaralha três cards Magic Mosqueteers no Grave e compra uma carta. Ele é bom, assim, pra turno 4, 5, e sim, esse deck vai desenrolar até turno 4, 5. Pra você comprar uma carta, reciclar suas Spell Trap Magic Mosqueteers, porque, assim, não é a ideia do deck, tá? Não é a ideia desse deck. Esse deck, a ideia dele é receber mais um controle de mesa, e eventualmente, quando você cessar o recurso da mão do seu oponente, você começar a dar cutuca aqui com 1.700, com 1.200, com 1.300, sabe? Você indo dando cutuquinho e controlando a mesa. Porém, 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 aconteceu mais do que eu esperava nesse evento, inclusive, acho que foram umas 3, 4 partidas, de eu ganhar por decalte, tá? Então, assim, acontece mais do que deveria. Não é a ideia de ser um instâncio daqui, né? Porque eu tenho formas de ganhar, eu tenho formas de bater, eu não fico só na defensiva, eu não te impeço de jogar. Você pode jogar, mas provavelmente eu vou ter respostas, né? É diferente desse Runic Stank, que provavelmente você já enfrentou aí no evento, que bota aquela camaratista, joga pra cima do campo, bota a Munin, e sai banindo suas cartas e tal. É diferente, né? É Runic, mas é diferente, né? E quais que são as Spell Traps, né, do Musquitear? Tem as 3 melhores, que são a Lateralidade Cruzada, que é um negate, né? Porque se você controlar um Magic Musquitear, escolhe um monstro com a face pra cima no campo, até o final desse turno, mude o ataque e defesa dele para zero. E além disso, tem seus efeitos negados. E todas elas você só vai poder ativar uma vez por turno, tá? E uma coisa que eu não lembro, que eu já esqueci se eu falei, é que você, todos eles, tá? Se você tem um Magic Musquitear na mão, no campo, né? Qualquer um deles, qualquer um dos 10 aqui, você pode ativar, qualquer um dos 11, perdão, você pode ativar suas Spell Traps Magic Musquitear da mão. Então, por exemplo, você tendo o campo e qualquer Magic Musquitear, você não precisa setar nada, praticamente. Então, isso te permite jogar em volta de Evelyn, permite jogar em volta de Cosmic, de Twin Twister, né? Porque seu oponente destrói o campo, mas ainda você tem os Magic Musquitear. Se o oponente fez alguma coisa que tirou um Magic Musquitear, você tem as cartas de Hunnic. Então, você consegue sempre ativar suas Spell Traps da mão, como se fossem Hand Traps, né? E aí você tem a Lateralidade Cruzada, que ela zero o ataque de um monstro e nega. Então, ela é meio como se fosse a Freezing Curses, né? Você tem a Desesperado, que ela é como se fosse a Flash and Fire. Ela escolhe um card com a face pra cima do campo, só que aqui é qualquer carta, né? Que esteja com a face pra cima do campo e destrói. E você tem o Último Suspiro, que é uma Counter Trap, que quando uma Magia Armadilha for ativada, você pode ativar ela e negar a ativação, e se acontecer, isso destrua. Então, você tem essas três formas de compensar. Então, é muito interessante porque, por exemplo, você abriu de campo, deu Normal Summon do Casfar, deu efeito, tal, rodou. E aí você tem uma Freezing Curses, que o campo lida, né? Que é ativada pelo campo. Você tem uma Lateralidade, que nega efeitos. Então, você não precisa buscar a Freezing Curses. E você tem, por exemplo, a Último Suspiro. Então, você tá lidando contra Spire Trap, contra Monstro, destruindo o Monstro, e ainda tá buscando carta com o Caspar, que aí você pode buscar uma Desesperado, você pode buscar uma Mãos... Mãos Firmes, você pode buscar a Agulha, né? Depende do que for. Porque aí, as outras duas que eu tenho uma cópia aqui, é porque, obviamente, você quer usar menos, né? E eu ainda ouso dizer que eu até usaria 3 Desesperado, tá? Eu até usaria 3 Desesperado, e muito provavelmente eu tiraria a Mãos Firmes, tá? Porque a Mãos Firmes, ela... Ela dobra o ataque e defesa do Monstro... Do Magic Mosquitir que você escolheu. E a Agulha, ela escolhe 3 cards em qualquer Cemetery Bunny. Ela é mais interessante até do que o Mãos Firmes, porque a Mãos Firmes é meio que, entre aspas, a segunda lateralidade. Porque além de negar isso daqui, você pode querer dar na Damage Step, pra destruir o Monstro do seu oponente. Então, a Mãos Firmes, ela meio que faz essa segunda função, né? Só que eu ainda acho a Desesperado melhor, tá? Então, eu acho que é ok manter uma agulha, mas tirar essa daqui. Uma coisa que quem conhece o deck pode estar perguntando, mas pô, por que você não tá usando o Link? Pô, irmão, o R, tá? Só por isso, tá? Só por ser o R, então eu não tô usando o Link, tá? Aí, de resto, as cartas de Runic que você já conhece, né? O campo que permite que você ative as cartas, as magias Runic da sua mão. E quando você ativar uma Quick Spell Runic, você pode devolver pro fundo do deck X número de cópias e comprar aquele número de cards. A sedução, eu botei uma zinha aqui, porque eu não tinha nada melhor pra pôr, né? Não tinha mais Quick Spell Runic, então eu botei uma zinha aqui também, pra ser só um alvo da Munin, que quando uma Quick Spell ativado, ela bane uma carta do topo do deck do seu oponente. Duas chips, que busca qualquer... qualquer carta Runic. Três Flash and Fires, que destruem o Monstro Special Summon do seu oponente. E aí tem a quantidade que bane, né? Tipo, bane uma do topo. A Flash and Fire bane duas. A Destruction, escolhe uma magia armadilha no campo do seu oponente, destrói e bane quatro do topo. A Freezing Curses, ela nega um monstro de efeito no campo e bane três cards do topo do seu oponente. A Slumber, ela escolhe um monstro no campo com a face pra cima, na próxima vez que ele seria destruído por batalha, ou por efeito de card nesse turno, ele não é destruído, e além disso ele não pode atacar. E depois disso, se ser feito a resolver, você bane três do topo. O Martelinho, né? Que é a Tempestade Punitiva, você escolhe a quantidade de cards que seu oponente tem no campo e bane do topo do deck dele. Duas cópias também. A Partícula Dourada tá aqui só pra ser mais um nome de Spell, tá? Porque a carta é ruim. Você dá um Adral pro seu oponente mesmo, banindo quatro, é horrível, tá? Normalmente eu vou querer usar o efeito dela. Só pra invocar o monstro pro especial no segundo efeito, ou se eu quiser mesmo dar Adral, eu quero ter uma anulação do lado, pra quando ele adicionar, né? Quando ele comprar a carta, eu posso dar a anulação, tirar uma carta do topo dele, e banir seis cartas, né? Duas com a anulação, e uma com a Partícula. Aí no Extradec, o que você precisa ter mesmo são as três Runins, as três Rugins e as três Munins. Na verdade você não precisa, né? Mas é legal ter três e três aqui, tá? Se você tiver tipo três Rugins e uma Munin, ou duas e duas, bota a quantidade que você tiver, mas sinta otimizar ao máximo as suas cartas de Runic, tá? No Extradec, porque vale a pena nesse deck, porque principalmente a Munin por ser nível três, e aqui os bichos serem nível três, é kinda relevante, tá? Porque assim, todos os Exceeds aqui, você bota o que você tiver na conta. Eu botei o combo do F0, porque eu tenho na conta, eu botei o 91, porque não é difícil você botar três bichos nível quatro da mesa, e o efeito dele destruir todos os monstros com a face pra cima é interessante. Mesma coisa desse Paladino aqui, que eu não sei se ele é dado, não sei como que consegue, se eu tirei alguma box perdida, mas eu tenho. E você zerar o monstro do oponente bater, é legal, e é dois nível quatro. Essa Rainha de Foton também, isso daqui, que por não ser desmantelado, eu acredito que o jogo deu em algum momento, então você deve ter. Que você devolve as cartas do campo pra mão e causa trezentos de dano. O Deuteros tá aqui também só porque eu tenho, esse daqui eu sei que é de box, mas é três de nível de quatro e ele destrói um card no campo, né? E aí vem o combinho que você tem que ter, que eu até pulei, né? Que é o Giga Brilhante, o número 20, mais o Borbonucle aqui dos Digital Bugs. E ele é baratinho, tá? Então esse daqui você pode craftar aí, que não vai te pesar na conta, né? Um é N e o outro é R. Por que que esse combinho é legal? Porque como não é difícil, como eu falei, como você juntar dois bichos três e dois bichos quatro na mesa não é difícil, você pode ter um Dock e uma Munin, e vamos supor que o seu oponente tenha um DPE, né? Ele não vai prever que você vai fazer um 20 e um Borbonucle por cima, e aí você balça aquele DPE dele. Então, ou qualquer outra carta, sei lá, se você tomou um Mirror Jade que já deu efeito, alguma coisa assim, e você não quer tomar o Higek, então ter esse combinho é bem legal. Porque você faz o número 20, que o efeito dele é irrelevante, tá? Esse efeito de ganhar ataque dele é irrelevante. Mas por cima você dá Rank Up fazendo o Borbonucle. E você pode desassociar uma matéria desse card, escolher um card em modo de defesa no campo e devolver pro deck. Então você meio que lida com o card do oponente, muito improvável com ele trigando alguma coisa, porque a carta quando volta pro deck, que raramente ele tira um efeito, né? Então, o que eu digo de obrigatório no extra deck são o máximo de carta Runic que você conseguir colocar no extra deck, o combo do número 20 com o Borbonucle, que é RN, e o número 91, que é R e não é difícil você fazer ele, né? E pra fechar, eu botei a Lina, porque vai que eu tô jogando contra alguém do time Light também, e o jogo se enrola ao ponto de uma Lina ser interessante, porque eu já tenho, né? Então, é isso. O deck sim é bem simples, tá? É bem simples e bem divertido de jogar, por mais que tenha Runic, eu sei que muitos de vocês provavelmente têm trauma de Runic por causa do Spector Borner, por causa do Amano, que vai jogando de Runic e não te deixava jogar. Mas não tem essa visão. É igual eu falo do Eldritch, é igual eu falo do Labrynth, a Injain é legal, a Injain do Runic não é justa, mas é legal, tá? Ela é um pouco mais injusta do que a do Eldritch e a do Abrrynth, por exemplo, mas não culpem eles pelas outras cidades que seguem deles, tá? Então, tipo, Natura é Runic, Runic Sprite, Runic Furrier, esse Runic Mosquitira aqui pro evento, são deckzinhos legais e bem divertidos de jogar, tá? Se você tem na conta e quer jogar pelo time de luz, eu acho legal. Então, vamos dar uma olhadinha nos replays. Vamos lá pro primeiro replay. Essa aqui foi literalmente a primeira partida que eu joguei no evento, e a primeira partida que eu joguei com o deck, e já foi muito engraçado, porque mostrou pro que o deck veio. Você vai ver que eu vou... era um... branded do evento, esse branded do evento que tá rodando um pouquinho mais capado, né? que você não necessariamente chega turno 1 no Mirror Jade. E aqui dá pra ver bem o que o deck quer fazer. Então, a gente começa com o normal sumo do Casper, dá o efeito, traz a Ruguim, Ruguim e efeito, vai descartar... Aqui eu vou descartar o Wild, né? Porque ele é o pior normal sumo, o pior monstro que eu quero ter. Os dois dão efeito, a Ruguim vai pegar o campo e o... e o... Casper vai pegar mais uma carta. Aqui, como era a primeira vez, eu não tinha me ligado, mas, como eu já tinha a Freezing Curses, e eu já tinha a Desesperada, então eu tinha uma negação, uma destruição, eu deveria ter pego a... a Counter Trap, que eu esqueci o nome, a que nega a ativação e destrói, né? Eu deveria ter pego a... a não sei o que lá, a final lá, né? Eu deveria ter pego a Counter Trap. Porque aí eu estaria lidando com o monstro, com a Freezing Curses, com alguma carta face-up com a Desesperado, e com a Counter Trap, negando alguma Spell Trap dele. E o Casper, no turno dele, aí sim pegaria a... a lateralidade cruzada, né? Pra ser mais um Negate. E eu tenho mais uma ativação. Adicionei o campo, efeito, passa o turno, tá? Normalmente, normalmente, o que que pode variar aqui? É você, em vez de começar com o Casper, você começar com o... que traz o monstro, né? E aí você fazer isso, e além do Casper, você ter o que invoca o monstro aqui, né? Então você teria dois bichos, né? A mais. E aí se você tomar a Evelyn, aí tipo, você deve ver o que que você tem mais na mão. Que nem aqui, seria mais vantajoso pra mim, jogar no seguro, né? Porque como eu só tenho uma carta, seria mais interessante, pô, tomei a Evelyn. Eu mando o campo e a Huguin, deixo só o Casper, porque eu ainda tenho duas interações. Com o campo, teria uma comprando duas cartas, e as duas cartas seriam meio loteria, né? Ele começa dando a Luber, já toma a Freezing Curses. Sempre ativa as suas Spell e Traps na coluna dos Magics Musquiteers, e sempre lembrando que eles só podem ativar uma vez por turno, tá? Então, muita atenção nisso. Então aqui eu vou pegar, provavelmente, a Counter Trap, né? Vou banir quatro, e aqui eu já vi que era aquele espreended do evento. Bano quatro, eu vou comprar, é, bano quatro, adiciono uma com o Casper e compro duas. Peguei a Destruction, peguei um Follow, e peguei a Último Suspiro. Aqui eu, eu não sei se foi a melhor opção, mas eu não quis deixar meu Casper morrer, então eu já dei a destruição, já destruiu a Luber, não tomei dano, passo o turno, ele dá a Head, a Branding Head, toma o Último Suspiro, eu nego a Head, porque aqui provavelmente eu ia tomar o Masquerade, o Masquerade tá extremamente chato no evento, né? Porque é muito fácil de acessar o Masquerade. Ele só passa o turno, eu não vou ter Battle Phase, mas ainda assim eu tenho uma interação e uma destruição. Eu comprei outra fase de Curses, então eu tenho duas destruições. Falo Battle, aqui eu até poderia ter virado o Casper em defesa, mas como eu tenho esse carinha aqui, eu tava tranquilo, né? Ele começa dando o Albaz, e como eu quis, pensando já em ter Battle Phase, eu dei a lateralidade cruzada, pra negar, né? E negando, tirando ataque, ele não destruiu nenhum dos dois, e eu ainda tinha Battle Phase no próximo turno. Eu dou a lateralidade cruzada, nego o Albaz, adiciono mais uma carta com o Caspar, pego o último suspiro de novo, pra me proteger uma Brandfusion, e passo o turno. E aqui eu tenho o Battle Phase, né? Eu compro o Dock, dou o Normal Summon do Dock, dou o Battle Phase, aí eu dou a Freezing Curses, só pra ativar o efeito do Casper, e comprar duas cartas, e como aqui eu tô na Battle Phase, eu vou conseguir batalhar igual, e assim a gente vai consumindo o deck do cara. E aqui a gente vai consumindo o deck do cara. Comprei o Starfire, compra Desesperado, dou o efeito do Desesperado destruindo o Albaz, na coluna do Dock, pro Dock voltar, a lateralidade cruzada pra minha mão, né? Pra eu ter mais um Negate. Então eu tenho dois Negates aqui, um de Spell de Trap, e um de Monstro. Mais a Destruction destruindo alguma carta do oponente. Só que agora eu tô sem Battle Phase, na volta. Ele dá efeito, pega a Kitch, eu já dou a lateralidade cruzada, já zero o ataque dele, e assim você vai, você vai enchendo o saco do cara. Você vai, você vai enchendo o saco do cara, ele não vai fazendo nada. O Dock dá efeito, pega a Destruction, quer dizer, Desesperado, ele passa o turno, e assim você vai enchendo o saco do cara. Pega a Freezing Curses, no End Phase, e coloca mais uma Normal Summon, e aí quando volta pra ele, ele viu que ele ia começar a cair em um loop, e quitou. E é isso que o deck quer fazer, tá? Você não vai dar OTKzão maluco, você não vai dar FTK. Como eu disse, tem 3 ou 4 partidas que eu ganhei por decalte, mas o deck é controle, você vai enchendo o saco do cara. Vamos lá pro segundo replay, e é contra um Zed, e cara, pô, como eu fico triste, de eu não ter duas cartas, na verdade eu não tenho 3 cartas nesse deck, né? Eu não tenho o... a Nadir, eu não tenho o Albazoa, e eu não tenho o... eu não tenho a Fleur de Liz. Mas eu queria muito jogar com o Zed nesse evento. Zed, pra quem não sabe, é... Zodiac, Eldritch, Dogmática, só que obviamente no evento não tem o Zodiac, né? Então é só Eldritch, Dogmática. Só que eu não tenho as 3 cartas que fazem o deck ser jogável no Yu-Gi-Oh! de hoje em dia, que é a Nadir, que é a Fleur de Liz, né? Que já existiam. E o Albazoa, que é bem forte no evento. Infelizmente eu não tenho. Então, enfim. Aqui a gente vai abrir com uma mão exclusivamente de Hunnic, né? Então eu já dou a Fonte, né? Já dou a Fontaine, Tip, dou pegando Freezing Curses. E aqui eu já tô meio que livre com 3 cartas, né? Aqui a gente já começa a bater... Maninho da Dogmática Matriz dele. Então eu já imaginei que era esse deck. Dou o Martelo, efeito da Muguin, da Munin, descartando a lateralidade cruzada, porque como eu não tô com nenhuma carta de... de Magic Mosquitear, não tinha problema descartar ela, porque eu vou comprar duas e adicionar a... a Contínua lá, que bane uma a mais a cada Quickspell. E assim eu tô limpando um pouquinho mais o deck. Então eu compro duas. E aí eu comprei o Starfire, né? Que eu vou dar Normal Summon dele. Dou Starfire e passo o turno, né? A Munin me dá o pão de vida. Então aqui eu tô ativando qualquer uma das duas na coluna do Starfire, trazendo o Casper. E ativando alguma dessas duas na coluna do Casper, eu tô pegando mais uma interação. Então eu provavelmente vou ter 4 interações nesse turno. Então ele começa dando Lorde, descartando a Spell de Ritual, eu dou efeito da Munin pra proteger meu campo, né? Porque a Ruguin protege de destruição e a Munin protege de alvo. Então foi outra jogada também. Eu fiz a Munin pra pegar a sedução. Só que como eu sei que isso daqui roda Eldritch, eu já deixei a Munin pra qualquer target nela, no campo, a Munin proteger. Então o Lorde não envia ninguém, ele seta um Roaqueiro, pega o Lorde pra mão, vai invocar o Lorde. E aqui eu fui deixando, né? Porque eu ia ter que de algum jeito chegar na lateralidade cruzada pra passar por cima dele e pro Battle. Ele, por sorte, dá normal sumo da Eclésia. Então eu dou a Flash and Fire. Eu dou a Flash and Fire. Bano mais 3 ali. Ali a gente começou já a atrapalhar o jogo dele. Dá o efeito da sedução, dá o efeito do Star Fire. E traz o Casper. Battle Phase. No início da battle eu já vou ativar a Flash and Fire na Munin. Mesma coisa, pra me proteger de um possível segundo Lorde que ele tenha. Casper é feito. Pra pegar... Ah, e aqui ainda vou dar Draw 2, né? Eu dou Draw 2 pegando a lateralidade cruzada. Pego a lateralidade cruzada, porque independente de onde ele fosse aqui, eu ia dar essa lateralidade cruzada, né? porque era vantajoso pra mim. Por algum motivo estranho e sem motivo ele trocou o alvo do ataque. Talvez ele quis me dar dano. Sendo que ele viu a carta que eu peguei. Então na damage eu dei a lateralidade, destruí o Lorde dele. Ele só tem a Eclésia. Ele fala, Bela, eu tô ok com isso, mas eu tenho o Toque e tenho o Calamity. Então aqui ele vai. Vai setar outra... Outra... Outra Sanguine. Ganha a vida. E aqui já começou a esnobolar, né? Aqui já começou a esnobolar. Então do Normal Summon ele vai dar Punishment. Mesma coisa. Aqui eu já dou pra banir o máximo de carta que eu conseguir, né? Então já bane. Aqui eu já mandei a Flor de Lys dele embora. Ele vai querer dar alvo no campo e de novo a Munim vai proteger o campo. Porque a MTs dá alvo, né? Então de novo a Munim protege. E resumo, ele não conseguiu tirar o campo nenhuma vez da mesa, tá? Campo protegido. Compro uma carta. E por sorte eu comprei a Destruction. Então o Casper já vai estar ativando coisa. Eu dou ali no meio. Bano mais. Aqui já baniou a Basouli. Aqui eu já sabia que eu tinha ganho o jogo. Casper vai adicionar... Eu acho que eu adiciono a Destruction... Não, eu adiciono a Último Suspiro. E pulei a Battleface porque eu não tenho, né? Ele vai dar efeito. Vai trazer o Conk. E assim, mano esse cara se me engano era Mestre 5 ou era Diamante 5 eu não lembro. E tipo assim, cara não é difícil você ler as cartas que eu tô adicionando. Tá ligado? Tipo aqui ele rodou, rodou, rodou trouxe uma Conk como se eu não fosse dar a Último Suspiro na Sanguine. Ele mudou o alvo de ataque sabendo que eu tinha uma carta que zerava ataque. Tipo, mano leu o que as minhas cartas fazem. Aqui se ele traz duas Sanguines eu tô negando a ativação. Ele poderia ativar outra Sanguine e ainda tem um Lord na mesa, sabe? Tipo, é muita decisão jogando no automático tá ligado? Sem pensar no que o oponente tem na mão. Aqui ele dá a Sanguine e eu entendo a Último Suspiro vou negar e vou pegar a interação mais uma pra minha mão, né? E aqui eu acho que eu pego a Destruir a Desesperado se não me engano. Não, eu peguei a outra Lateralidade Cruzada ele dá o Normal Summon da Eclésia de novo eu dou mais uma Freezing Curses Bando, mas não sei quantas cartas ali nego a Eclésia de novo o efeito vou dar eu ia dar duas cartas e aqui e assim a gente vai tá vendo? Até um deck que é controle que é o deck que é o Zed até o Zedzinho que é controle ele passou mal na mão do nosso controle com um monte de carta boba que é os cards de Magic Musketeer E vamos lá pro último replay um replayzinho bem engraçado inclusive você quer ver Dryton sendo torturado? É legal ver Dryton sofrendo, né? Então vamos ver Dryton sofrendo É um Dryton e assim, mano eu não entendi se esse cara simplesmente tava bricado por 3 turnos vocês vão ver aqui o que vai acontecer eu genuinamente não entendi se esse mano tava bricado se esse mano quis fazer graça porque ele viu umas cartas ruim não é carta ruim, né? mas porque eu não sei se ele tava bricado por 2 turnos se ele quis fazer graça porque ele viu umas cartas que ele não conhecia que relativamente são fracas e ele achou que ele ia ganhar a qualquer momento ou se, sei lá ele só tava ocupado e tava passando turnos se ele conseguir jogar ainda porque não faz sentido vocês vão entender, ó ele começa me dando a lanceia e tô ok tomar essa lanceia porque tipo assim como eu falei a partícula dourada aqui eu não vou querer banir ninguém, né? eu não vou querer dar ladrão pra ele eu quero justamente fazer efeito pra pegar monstro, né? Então eu dou ruguin aqui eu vou descartar a... a... a agulha, né? porque é a pior carta a Starfire vai trazer o Casper e eu vou pegar o campo mas aqui eu não tô jogando de Runic, né? porque eu literalmente não tenho nada de Runic pra jogar então eu vou ter que jogar de Mosqueteiro, né? então eu tenho duas interações tem uma destruição e um Negate e ele só passa eu falei tá, pode ser um deck estranho que só abricou e eu não tenho Paraphase então eu tô ok e aqui eu continuei jogando sem ser de Runic, né? eu continuei jogando só de... de Magic Mosqueteer então eu falei tô ok tem um Negate uma destruição e uma Negate de Spirit Trap entrei na Battle Phase, né? pra contar inclusive eu não sei se isso é bug ou se isso é regra eu genuinamente não sei tá? eu nunca fui atrás pra pesquisar mas assim você ativou, por exemplo que nem eu ativei a... a... a partícula dourada aqui ou qualquer carta de Runic eu não sei se é bug do jogo se é regra no jogo ou se isso é regra geral enquanto eu não entrar na Battle Phase eu não tenho a Battle Phase pulada então enquanto eu não entrar na Battle Phase pra Battle Phase pular eu não vou ter a próxima Battle Phase então se atentem nisso, tá? se vocês forem jogar com esse deck sempre entrar se vocês tiveram uma carta de Runic ou não sempre entrar na Battle Phase pra vocês que parem pela Battle Phase e aqui de novo meu oponente deu de novo a End Phase ele com seis cartas na mão já e eu já comecei a achar estranho aí eu comprei uma Freezing Curse eu falei ok, tá ficando bom porque eu tenho dois Negates destruição e Negate e Dispair Trap vou virar pro ataque vou bater morrer ou não morro eu posso até ficar ruim mas morrer ou não morro e aqui de novo ele vai passar o terceiro turno que ele passou e eu mano o que esse cara tá jogando né e aí eu descarto o Gama e eu vejo que é um Dryton e aí quando eu vi que ele já tinha o Gama eu falei mano, não faz sentido esse cara só tá passando é impossível ele tá brincado e quando eu digo é impossível porque vocês vão ver no próximo turno o tanto de carta que ele vai ter pra fazer o jogo eu não sei se o cara não sabe jogar com o deck assim, friamente só sabe fazer tipo uma linhazinha de jogada e ele tava esperando essa uma linhazinha chegar na mão aí que eu cometi uma misplayzinha tá admito porque fazia tempo que eu não vi a Emergency a Cyber Emergency e eu esqueci que quando ela é destruída ela volta pra mão então meio que não serviu de porra nenhuma, tá eu tinha esquecido disso dessa carta então como eu neguei a ativação ele poderia ter usado de novo, tá porque quando ela é destruída ela volta pra mão e ele descartou o Nibiru e aí beleza eu tô no meu Starfire ele dá o Herald descartando o Karibon eu não entendi porque ele tá usando esse Karibon mas tudo bem show de bola e aqui eu pensei muito, tá eu pensei bastante eu falei, mano por ser Triton e ele não ter começado com uma Lighting Storm um Twister um Duster alguma coisa eu falei improvável que ele tenha mais alguma coisa na mão então eu vou manter o corpo na mesa aí eu pensei eu vou manter o corpo na mesa que eu acho que eu tô ok e aí ele dá de novo a Cyber Emergency então tipo meio que eu rasguei a minha Counter Trap a toa que foi uma misplay bem grande porque eu esqueci dessa carta e aqui você tá vendo ele tinha jogada eu não sei porque ele não quis jogar eu não sei se ele tava esperando só pra ter o Alpha e aí jogar só porque ele só sabe fazer a linha de play do Alpha eu não entendi mas ele não quis jogar antes né então aquele dado normal suma da Divina que ele buscou eu dou Freezing Curses na coluna do Casper porque aí eu já começo a banir um monte de carta dele e gerar vantagem por azar que pena do Dry então eu bani as duas outras Diviners dele vou dar mais um DRAW 2 e adicionar aqui eu não lembro o que eu adiciono ah eu adicionei o Wild né pra já embaralhar três tá aqui eu fui pensando já no Grind pra já embaralhar essas duas porque eu sabia que isso daqui eventualmente ia ser importante spoiler eu não cheguei a pegar isso daqui mas eu tinha consciência que isso daqui poderia ser importante eventualmente justamente pra tirar a carta do Grave dele ele faz o o Fafnir toma a Magic Musketeer e aqui eu preferi fazer essa ordem de dar Freezing Curses e depois a lateralidade cruzada porque eu sabia que ele chegando isso daqui ele ia ter dois mil de ataque então eu zerando eu tava protegendo meus Magic Musketeer daqui na mesa e a e a e a Diviner não ia fazer nada então eu tava relativamente tranquilo neguei ele vai continuar jogando por isso que eu falei que eu estranhei esse cara não ter jogado os três primeiros turnos porque ele tinha jogada aqui eu fui pra Freezing Curses que pena eu bani a Eva dele estou muito triste com essa notícia ele foi pra Estrelinha eu não entendi direito essa Estrelinha e não entendi porque ele não entrou na Battle Phase tá mas basicamente ele foi aqui só pra tirar os dois corpos da mesa eu comprei outra desesperada eu não tenho Battle Phase eu dou Normal Summon do Wild e passo porque eu não tinha Battle Phase né aí ele vem pra Battle e aqui eu até pensei um pouco porque eu falei mano o quanto que vale a pena eu destruí essa Estrelinha mantendo a Battle Phase só que eu falei pô se eu pegar a Último Suspiro eu me protejo da Spell de Fusão porque normalmente você vai rodar uma ou duas nesse deck então eu me protejo da Spell de Fusão tendo destruição uma proteção pra Spell de Fusão mais a destruição da Flash and Fire comprando duas cartas então tipo eu tô legal né então eu dou mais esse dano nele ele vai pegar a Bentain pra mão tipo meio que eu corri um risco calculado aqui porque ele vai fazer toda a jogada descartando o Bentain e não é de todo ruim ele ir tirando carta do deck porque decalte nesse deck com o Hunnic sempre é uma opção e é o que vai acabar acontecendo ele vai pro Alf e aqui ele vai fazendo toda a jogada aí eu vou tomar uma Godes que eu não entendi o porquê que ele fez essa Godes e não quis ir pra outra linha vou dar a Desperado a Desperado vai ser negado pelo pelo Sauravis que ele acabou de buscar também e eu tô okzão com isso só que de tabelo tem a Frigion Curse e eu ainda tô comprando duas cartas e comprar cartas é legal e aí vai tome carta banida né com a Eva já tendo banida eu já tava mais tranquilo o Herald já foi gasto então tipo muita atrocidade eu não ia tomar então aqui eu compro de novo essa carta horrorosa ele dá efeito e aqui ele continua jogando e passa né só pra ter um corpo a mais na mesa eu dou tip aqui né não dou normal summon pra água munim dou efeito aqui foi um miss clickzinho no campo tá aqui foi um miss clickzinho no campo não era pra ter dado esse campo agora era pra ter dado a tip pegando provavelmente aqui a Flash and Fire e aí sim eu comprava duas mas aqui foi um miss clickzinho a Calamity invoca o Starfire eu dou a tip na linha do Starfire trazendo mais um monstro então aqui eu já tô com o monstro cheio né com o campo cheio passo então com certeza eu não morro no próximo turno porque eu tô ganhando vida com seis bichos na mesa destruição negação negação de efeito ele vai continuar jogando ele vai tentando esse menino tentou tá se tem alguém que tem determinação na vida é você ô Lunsan não sei de que país você é não sei de que mundo que você é mas se tem uma coisa que você tem nessa vida é determinação irmão você acreditou grandão que você ganha esse jogo parabéns viu 16 cartas do deck contando Destruction aqui eu reborno a minha a minha lateralidade cruzada então eu tenho dois negates de monstro ele revela metones e eu tô tranquilo porque eu tô protegido do sanetones também e ele vai jogando ele vai acreditando ele traz o fanfira deixa ele atacar já calculando os erros que provavelmente eu ia tomar aqui né então de novo dou a lateralidade cruzada nego dele jogar nego disso daqui ser matéria de fusão aí ele vai fazer os erros por cima aqui eu trouxe outro casper porque esse casper tava negado né eu já tava começando a chegar num nível de grind que eu precisava buscar muita carta né então mesma coisa dou a flashing fire vou banir mais 3 né vou banir mais 3 e adicionar a carta com o casper e comprar a carta com o campo então mano o jogo tá completamente controlado aqui né e eu não preciso sair igual maluco atacando atacando o campo dele né aqui vai ser um momento que eu vou usar e ganho mais vida acho que eu termino com 12, 13 mil de vida esse jogo e aqui é mais um momento que vai ser engraçado porque vocês lembram dos 3 exeeds que eu falei que eram recomendados ter eu vou usar os 3 nesse jogo aqui eu faço 91 explodo a mesa inteira e eu tô ok com isso porque eu tenho jogada pra caralho ainda explodi a mesa inteira do normal summon do dock aqui vem o combinho que eu falei quando eu falei que eu não gosto de dar o draw pro oponente mas assim o cara tem 12 cartas isso daqui vai banir 4 e eu tenho a anulação pra tirar a carta que ele acabou de comprar eu banindo 2 então só aqui eu já tô tirando metade das cartas dele adicionando carta pro campo então banir 4 adiciono do dock entendo a anulação trago o casper eu acho que eu vou trazer do grave ah não eu peguei a desesperado né eu confundi ele é o que pega a tip vai pegar outra flash in fire então aqui eu tô pô eu tenho de novo de novo lupando sempre aqui 2 negates destruição e protegido contra o spell trap baralho compro mais 3 setei a anulação só porque eu já tava com a mão cheia né e a anulação aqui era entre muitas aspas a pior né porque ainda assim fazer um bicho pra me dar mais vida é forte e ele vai continuar tentando jogar ele tem 3 cartas e ele vai continuar jogando o menino acho que ele não tinha mais nem o que fazer no deck mas ele queria ficar combando pra completar as missões se dá battle phase na damage eu dou a lateralidade cruzada toma mais 1400 de dano e a gente vai torturando o cara e a gente vai torturando o cara é o que eu falei o coitado acho que ele não tinha mais nem ritual pra fazer e a gente vai torturando se bem que é assim né ah aqui acabou o jogo né porque ele tem duas cartas no deck ele adicionou uma pra mão isso daqui vai banir duas aí eu dou flash in fire invoco e aqui aqui pode parecer kuzice e é um pouco eu fiz um pouquinho pra torturar o drayton eu admito só que aqui como eu já tava terminando a parte de invocação especial eu vou fazer um monte de exige aqui só pra terminar a missão de invocação especial tá eu falei foi um pouco de kuzice foi pra torturar um pouquinho o cara do drayton então inclusive me desculpa mas eu fiz só pra terminar as invocações especiais também tá então por isso que eu vou que vai ter um monte de sumon aqui nada a ver com nada aqui eu dou normal sumon aqui acabou o jogo já tá aqui vocês já viram o que eu fiz esse monte de sumon que eu vou fazer agora é só pra contar nas especiais nas normais que tem do evento assim como ativação de spell trap o caralho aqui ó olha o que eu falei do combinho do giga brilhante com o borbonucleo que não gerou em nada mas é só pra mostrar e o 91 então vocês viram aqui como que faz o borbonucleo mais o 91 sendo útil o 91 foi realmente junto aqui ainda vou estar comprando mais 3 cartas aqui eu fiz o paladinâmico galáctico também só pra passar de coisa ganhei mais mil de vida e ganhei por decalte como eu disse não é a ideia ganhar por decalte não é a ideia ganhar por decalte mas acontece e tem acontecido bastante nesse evento então tá aí um deckzinho pra jogar no time de luz né se você é que nem eu disse se você tem a engine de runic por mais que você não goste não veja isso daqui como um deck de stun porque ele não é ele é um deckzinho mais de controle tá se você tem a engine completinha de runic como eu disse se você tiver pelo menos duas e duas aqui já dá pra jogar tranquilo tá você só otimiza o máximo que você tiver das fusões e tiver 90 180 200 270 pedra UR cara pedra SR perdão cara monta esse deckzinho porque ele é muito divertido de jogar tá seu oponente não entende nada quando você dá normal summon de um de um Starfire de um Kaspar de um Tock pô seu oponente não entende nada aí depois ele vê que não adianta onde que ele tente interagir você sempre vai ter um plano B se ele interage no monstro você tem as spells de runic se ele interage no campo você tem as spells e as traps de 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 mosquitira então mano seu oponente fica perdidão filho fica perdidão e é um deck muito divertido de jogar tá eu recomendo eu quero ver se amanhã eu trago o de Dark e não eu acho que você tentem adivinhar e quem assistiu até agora tenta adivinhar que deck que é eu tenho certeza que ninguém tá prevendo ninguém vai saber ninguém vai imaginar que deck que é tá então eu acho que vocês vão dar risada tá porque não vai ser um deck sério mas vai ser divertido eu acho então é isso amanhã tem mais e amanhã eu trago um videozinho com o deck de Dark e se vocês tem alguma sugestão pra deck de Light que nem assim o ABC pode ser que eu vá trazer tá o ABC pode ser que eu vá trazer porque eu já devo trazer eu já devo alguma coisa de ABC no canal tem tempo e como o evento tá meio que tudo liberado do ABC muito provavelmente o ABC aparece aqui e eu acho que vai ser o único deck mais mainstreamzão assim tá aí se vocês tiverem outros tipo que não seja Exorcister porque também nem tem o completo na minha conta e tal um deck barato nesse nível aqui assim me avisem que eu trago seja pro de Luz seja pro de Dark e amanhã tem mais um videozinho só que pro deck de Dark certo meus queridos então é isso se gostou deixa o like se inscreva no canal cola no Discord que tá aí na descrição e amanhã tamo de volta aquele abraço e amanhã tem mais um videozinho e amanhã tem mais um videozinho